Sabe o que é legal de comprar na JD Portas? Opções. Você tem um leque de opções, principalmente em portas em madeira, pra você que tá fazendo a reforma, a construção da sua casa, passa aqui na JD Portas. Tem muitas portas modernas, com estilos diferenciados, pivotantes e o melhor de tudo, com preço legal. Além disso, tem a linha de esquadrias da Brixner, linha de esquadrias em madeira, da Brixner Madeira de primeira linha, com um preço inacreditável. Além disso, tem cromos, os puxadores da cromos, são puxadores em alumínio, tem alumínio escovado, os tradicionais, tem os maiores, tem do jeito que você estiver procurando e do jeito que cabe no seu bolso. E ainda tem fechaduras, tem portas e janelas venezianas de esquadrias metálicas, com preços incríveis, sem contar que o seu cartão de crédito você pode usá-lo aqui, dividindo em até seis vezes. Marcílio Dias, 2023, telefone 3623-4963. A hora de fazer a troca das suas venezianas, das suas portas, tá aqui na JD Portas, muitas opções pra você.